é um espaço dois fogos é o segundo fogo que a gente pega na beira da estrada está chegando marialva já e o outro que era mais ou menos olha o perigo gente certeza que isso deve ser petuca de cigarro né olha só oi e pra lá ele pegou saqueiro não é Aqui já é marial, gente, outro foco de fogo, o Flamijão ali Meu Deus, com essa seca, os caras jogam muito o cigarro, gente, que toro, meu Deus, olha Quanto fogo, gente, olha, Jesus, meu Pai do céu, como o fogo queima, eu sei, dó Gente, mais um fogo, mais um fogo, mais um fogo na estrada Meu Deus, é o quarto já Já é o quarto? É o quarto Santo do Deus, só que isso aí parece, tá mais complicado, parece numa fábrica A fábrica não faz tanto, não faz assim Aí, Marinha, mas me parece, não tá parecendo aqui na rodovia Mas é na beira da rodovia Queijo de ação Ai, não, mas é pro lado de lá, bem Não é lá? É lá de prazo pra arrumar, parece Jesus, olha só Que perigo, gente do céu Mas que perigo, quanto fogo Nossa, Deus Será que é fogo da estrada? Misericórdia, aqui tá demais Bem rápido não, porque a fumaça tá tampando tudo Jesus Misericórdia, olha só Menino, tem nem pra ver o som Santo Jesus Meu Deus, quanto Meu Deus, a mulher jogando um pau Coitada Mas aqui tem bem pra na casa dela Senhor Mas dizia que ela tá jogando, ela gasta um monte de ar Amém? Amém?